No vídeo de hoje você vai aprender uma técnica super simples para conseguir aumentar drasticamente a sua produtividade. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas, sendo que no vídeo de hoje você vai aprender uma técnica super simples que você pode usar para conseguir aumentar drasticamente a sua produtividade. E o nome dessa técnica é coloque primeiro as grandes rochas. Como assim, Rafa? Coloque primeiro as grandes rochas. E essa técnica vem de uma analogia. E para que você entenda a técnica, eu preciso te explicar essa analogia. Então vamos lá, imagina que um professor está com um balde na frente da sala de aula. E esse professor quer explicar essa técnica. Então vamos lá, faz de conta que eu sou o professor agora e que eu tenho um balde na minha frente. E aí, imagina que eu coloco primeiro umas grandes rochas dentro desse balde. Então eu não tenho aqui nenhum balde, mas imagina um balde e imagina eu colocando essas grandes rochas dentro do balde. E aí eu te pergunto, então, esse balde aqui, ele está cheio ou não? E aí alguns podem dizer, não, esse balde aí está mais ou menos cheio, deve ter uns espaços ali. E aí eu pego umas rochas um pouquinho menor e coloco no balde também. Legal. E aí eu te pergunto de novo, tá, e agora? Esse balde está cheio ou está vazio? Eu te digo, ah, agora esse balde está começando a ficar cheio. Aí, imagina aqui, eu pego uma brita, brita grossa e coloco dentro do balde também. E aí eu te pergunto, o balde está cheio ou está vazio? E você diz, não, agora o balde está cheio. E aí eu vou lá e pego uma brita média e ponho no balde. E depois eu pego uma brita bem, uma brita bem pequena. E depois eu posso pegar ainda uma areia grossa. E aí cada vez que eu coloco mais um pouco ali, eu te pergunto sempre, e aí, está cheio esse balde agora? E você pode dizer, não, agora o balde está cheio. Mas aí eu posso ir ali e pegar uma brita, uma areia bem fininha e colocar ali. E cada vez que eu vou pegando essas pedras e areia e vou colocando ali, você percebe que aquele balde estava cheio já. Mas sempre tinha um espacinho a mais para entrar aquele material que era um pouquinho menor. E aí, aquele balde ia ficando super compacto. Essa analogia, eu acho que ela é muito boa, porque ela representa muito bem as atividades que a gente faz ao longo do dia. Então, olha só. A técnica é, primeiro, colocar as grandes rochas. Por quê? Se você colocasse somente areia fina e completasse o balde com arena bem fininha, e eu te perguntasse, tá, mas se eu quiser colocar uma grande rocha dentro daquele balde que já está cheio com areia fina, eu vou conseguir colocar? E a resposta é, não. Eu não conseguiria colocar. Então, olha só. Com essa analogia, você entende que, se eu quero encher um balde, e eu quero colocar pedras grandes, eu preciso colocar primeiro essas pedras grandes. As pedras grandes, elas representam as tarefas realmente importantes que você queira fazer, e são tarefas que, normalmente, requerem um certo período de tempo. Como, por exemplo, uma hora, duas horas, talvez até três horas de duração do seu tempo. Então, você primeiro coloca as grandes rochas. Primeiro, você agenda essas tarefas que são super importantes, e que precisam que você faça trabalho profundo. Por exemplo, se você tem uma aula na faculdade, essa aula é, de uma forma ou outra, uma grande rocha. Ela é uma tarefa importante que vai precisar de uma ou duas horas da sua atenção. Se você precisa estudar para alguma prova, você precisa fazer vários exercícios para conseguir aprender aquela matéria, você precisa se dedicar e precisa separar na sua agenda esse período de tempo para que você faça aquilo. Tá, Rafa, mas e o que é essa areia fina, ou essa areia grossa, dentro dessa analogia? A areia fina e a areia grossa, ela representa, na analogia, as tarefas que não são tão importantes. São tarefinhas pequenas que a gente vai fazendo ao longo do dia, como, por exemplo, a gente ficar vendo o Instagram ou o Facebook, ou ficar respondendo mensagens no WhatsApp, ou ainda ficar vendo vídeos engraçadinhos no YouTube. Todas essas atividades que eu acabei de explicar, elas são atividades areia. São atividades que muitas pessoas acabam enchendo o balde dela, ou enchendo o tempo delas, somente fazendo essas atividades que são pequenininhas, que são, na minha opinião, muitas vezes, distrações, e não conseguem colocar dentro do seu dia as tarefas realmente importantes. Então, a técnica é bem simples. Você, primeiro, coloca as grandes rochas, sendo que essa aqui é uma técnica para você conseguir planejar o seu tempo, planejar o seu tempo no seu dia, ou para planejar o seu tempo na sua semana. Então, vamos falar no dia. E eu vou trazer aqui a técnica das três tarefas mais importantes. E essa técnica eu consegui lá no livro do... Se chama Zento Doni, que foi escrito pelo Léo Babaltar. Ele explica aqui, sempre que, por sinal, essa técnica aqui eu aprendi com ele. Mas vamos lá. Basicamente, você decide três tarefas mais importantes. Você define quais são as três grandes rochas que você quer colocar no seu dia, ou no seu balde. Então, olha só. Três grandes tarefas. Quais são as três coisas mais importantes que vão precisar de um certo tempo para você fazer? Esse vídeo agora aqui que eu estou fazendo, ele é uma tarefa super importante para mim. E aí eu precisei definir um período. Eu precisei agendar esse período aqui para conseguir gravar esse vídeo. Então, quais que são as suas grandes tarefas que você precisa fazer hoje, ou que você precisa fazer amanhã? E aí você define essas tarefas e você coloca na sua agenda, você coloca ali no seu planejamento. Agora, essa mesma ideia, ela pode ser feita tanto para você planejar o dia, quanto para planejar a semana. E aí, se você planejar a semana, a minha sugestão é que você pegue seis grandes rochas. Que você define seis coisas que você queira realizar essa semana. E aí, você coloca isso na sua agenda e você define quais que são os dias e quais que são os horários que você vai fazer aquilo. E aí, uma vez que você definiu aquilo, você precisa fazer essas atividades quando for o horário para desenvolver essas atividades. E agora, antes de acabar esse vídeo, porque esse vídeo aqui já está quase acabando, foi comigo, Mas, agora vem aqui um grande problema. Qual que é o grande problema que eu vejo que acontece com muitas pessoas? O grande problema é que tem tarefas que são cotidianas e que você até possa perceber que você consiga pegar aquilo, identificar aquilo como sendo uma grande rocha. Vamos supor que você, de fato, esteja fazendo a faculdade. E aí, é muito fácil você dizer, Tá, Rafa, eu fazer a aula, eu ir lá na aula, é uma grande tarefa, é uma grande rocha. Ou eu estudar para aquela prova lá, é também uma grande rocha, é uma grande tarefa que eu preciso fazer. Mas aí, qual que é o grande problema que eu vejo? O grande problema é que todo mundo tem, ou muitas pessoas têm, projetos que elas nem colocaram no papel ainda. Nem foi para o papel. São projetos que estão só na cabeça delas. Talvez elas vão fazer um dia. E aí, o que acontece? Se você não coloca data limite para os projetos que você queira fazer, vamos supor que você goste muito de mágica. E que você esteja fazendo faculdade de engenharia, porque foi a carreira que você foi seguindo, mas você gosta muito de mágica e tem a intenção, gostaria de ser um mágico um dia. Se você tem a intenção e gostaria de ser um mágico um dia, seria muito bom você colocar datas limites para você desenvolver as suas habilidades como um mágico. Para conseguir tirar essa ideia e colocar ela no papel, colocar uma data para você ir desenvolvendo projetos naquela direção. E aí você poderia definir grêmios rochas para essa atividade que inicialmente seria paralela, mas que depois de um tempo poderia se tornar uma atividade principal, se você, claro, ganhar habilidades nessa área. Mas isso aqui vale para qualquer outra área que você gostaria de se desenvolver, mas que você ainda nem tirou do papel. Então, o problema aqui que eu estou trazendo é e as atividades que você nem começou a pensar em fazer ainda. Você precisa usar um pouco dessa técnica aqui de produtividade das grandes rochas para primeiro identificar elas e aí botar elas em prática. Bom, pessoal, mas é isso então. Eu não quero deixar esse vídeo aqui muito longo. Essa aqui foi a ideia das grandes rochas. Você tem grandes rochas e você tem as atividades que são areias. Você precisa primeiro definir no seu dia quais que são os horários que você vai deixar para as grandes rochas, para as atividades realmente importantes. E aí, depois que você fez aquilo, aí sim você pode fazer as outras atividades como ir no Instagram, dar uma olhada ali, ou ainda ver vídeos no YouTube, engraçados. Mas, para você realmente se desenvolver e ter muito mais produtividade no seu dia, você precisa definir as grandes rochas e definir os períodos, o tempo que você vai fazer aquilo. Um exemplo interessante, já que eu comecei, já que eu continuei o vídeo, um exemplo interessante é Rafa, seria muito legal eu aprender inglês. Como que eu faço para aprender inglês? Usa a técnica, define um horário do seu dia que você vai dedicar para aprender inglês. E define, eu vou aprender 10 palavras por dia ao longo de 30 dias, ao longo de 60 dias, ao longo de um ano. E aí, você põe isso em prática. Você coloca uma data limite e você define os horários para fazer aquilo, você vai lá e faz. Mas é isso então, essa aqui é a técnica das grandes rochas. Eu espero que você tenha entendido a técnica. Eu espero realmente que você aprenda ela, que você coloque em prática essa técnica. Se você entendeu e ela faz sentido para você, coloque em prática. Define quais são as três tarefas mais importantes do seu dia e quando que você vai fazer ela, quando que você vai executar elas. E você vai lá e executa. Bom, mas então é isso então. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você aplicou a técnica, deixa aqui um comentário e me diz se isso te ajudou a ser mais produtivo, a realmente finalizar as coisas que você queria finalizar. E se você gostou mesmo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha ele com pelo menos um amigo seu. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!